Oi, tudo bem, pessoal? Então, resolvi gravar uma aula para fazer um rápido overview sobre o tema planejamento da automação de unidades de informação. Bem, vocês deveriam fazer a leitura do material, do artigo da Amaral e da Zafalon, de 2009, e elas tratam justamente sobre essa temática. Quem fez a leitura do material deve ter percebido que as autoras citam com muita ênfase os estudos de Barreto, em 1997. Por quê? Porque o Barreto fez um livro na qual ele fala sobre o processo de automação de unidades de informação e o autor enfatiza muito as etapas para esse processo. E é sobre esse processo de planejamento da automação que nós vamos discutir nessa aula de hoje, ok? Então, façam a leitura do material para que a gente consiga embasar melhor as nossas aulas, tá? Eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela para a gente conseguir conversar sobre o processo de planejamento de UIS. Vamos lá? Então, primeiramente, acho que é uma questão que as autoras não comentam, mas é importante a gente saber a diferença. Nós comentamos sobre isso na nossa última aula síncrona. A diferença é entre automação e informatização, né? Então, na biblioteconomia, o termo geralmente refere-se ao uso de recursos computacionais para automação, para o armazenamento e recuperação de grandes volumes de informação e dados, para a eliminação ou substituição do trabalho humano, para o controle, né? Execução de tarefas e atividades de um sistema, ou para análise e tratamento de informação para a tomada de decisão. Sendo que, na verdade, diferentemente do termo informatização, a automação... Não, volta. A informatização, ela se refere apenas à inserção de uma tecnologia de informação em um processo que continua predominantemente realizado por seres humanos. Já a automação, lembra que a gente viu isso, discutiu sobre isso na nossa última aula síncrona, e o autor que eu indiquei para vocês a leitura, ele faz justamente essa diferenciação, já diz respeito aos processos realizados na maior parte por máquinas automáticas. Então, a automação tem a ver com a realização de processos humanos por máquinas. Então, a automação designa o processo de aplicação da tecnologia de informação, ao desenvolvimento e ampliação de recursos, produtos, serviços e ferramentas e métodos de controle de trabalho, e substitui os procedimentos manuais por dispositivos eletrônicos, tá? Então, é importante vocês se atentarem a esse conceito. Então, a gente pode apontar que desde o seu surgimento, a informática tem revolucionado vários processos de trabalho, armazenamento e comunicação da informação. E isso não só no contexto das bibliotecas, como das empresas e da nossa sociedade como um todo, né? E a automação vai interferir na cadeia transformativa do dado em informação e em conhecimento. Ela acelerou todo esse processo, né? E a gente pode apontar que a cultura do papel, ela tende a ser cada vez mais limitada, reduzida, devido aos custos, com a produção, da impressão, do papel, aos aspectos também socioambientais, a baixa produtividade e a qualidade que esse papel proporciona, né? Então, hoje nós estamos vivendo um isolamento social, em quarentena, as pessoas não podem usar papel para produzir processos e para compartilhar seus conhecimentos, né? Se fosse assim, o nível de transmissão do vírus seria bem maior, né? Então, as pessoas estão trabalhando na nuvem, usando recursos automatizados para isso, e graças à evolução da tecnologia, a gente consegue fazer esse trabalho remoto, né? Então, a gente tem toda uma renovação da relação da informação com o modo com que a gente consegue desenvolver nossos processos de trabalho. Eu acredito fortemente que, após a pandemia, se Deus quiser, logo, logo nós iremos nos livrarmos dela, muitas empresas e muitas pessoas vão continuar trabalhando no modo home office, né? Não todos os dias da semana, talvez. Talvez até algumas profissões mantenham-se, né? Todos os dias na modalidade home office, mas isso abriu, acho que, a nossa visão de que, com os recursos informáticos, nós conseguimos, sim, desenvolver as nossas funções. Claro que é diferente, tem outras questões que não convém a gente discutir aqui agora, mas que a automação trouxe essas vantagens para a gente, tá? E a gente pode dizer que essa diferenciação da transformação do processo de automação de um documento físico para o digital mudou o modo de produção, comunicação, armazenamento, disseminação e distribuição dessa informação. Então, a gente pode considerar, e as autoras, né, elas apresentam as vantagens do processo da automação, né? Então, todo esse sucesso no processo de automação, ele vai depender muito da postura que volta-se a uso contínuo do desenvolvimento e do aprimoramento tecnológico. Por quê? Porque essa tecnologia, ela se transforma rapidamente, né? Então, a tecnologia que a gente usava nas bibliotecas de automação lá na década de 70, 80, vocês puderam ver isso com aquele texto que fala sobre o histórico e evolução da informatização em bibliotecas, não são as mesmas que a gente usa atualmente, e provavelmente não serão as mesmas da que a gente usará daqui a 10 anos. Então, a gente precisa estar constantemente acompanhando esse processo de desenvolvimento tecnológico e atento às mudanças no processo de automação. O Barreto, em 1997, ele aponta quatro, na verdade, cinco etapas principais para o processo de automação. Então, ele comenta que a primeira delas é o levantamento das necessidades de informação, né? Entrevistar com quem trabalhará com o sistema, fazer um diagnóstico da produtividade e qualidade da instituição atual, reorganizar métodos e rotinas de trabalho. Então, a gente precisa levantar as necessidades atuais para conseguir planejar isso da melhor maneira possível. A segunda etapa, que é bem interessante, é fazer o processo de prospecção tecnológica. Como que a gente prospecta a tecnologia, né? A gente tem que visitar feiras, participar de eventos de informática. Nas próprias feiras e eventos na nossa área, como CBBD, SNBU, as principais empresas de tecnologia que trazem soluções tecnológicas, elas participam de estandes e feiras e divulgam os seus produtos e serviços, fazem treinamento e capacitação, divulgam o funcionamento de scanners de alta precisão, mostram, fazem treinamento e capacitação das bases de dados, né? Dos produtos tecnológicos. Então, é importante a gente fazer, participar desses eventos, né? Para acompanhar essas mudanças. Contatar fornecedores e consultores da área de tecnologia em bibliotecas, né? Consultar fontes de informação da área que trazem estudos prospectivos, como revistas, catálogos e sites. Duas fontes de informação são importantes, que se chama Horizon Report, que ele traz tendências da área da educação e também envolve o aspecto das bibliotecas. E o Hype Cycle, são dois relatórios. O Hype Cycle aponta tendências tecnológicas para a sociedade como um todo, mas essas tendências também podem ser desenvolvidas dentro do contexto das bibliotecas. Então, é uma etapa importante. Além disso, planejar as ações e definir o padrão tecnológico que será utilizado, organizar esses trabalhos e executar esse planejamento estratégico, né? Acompanhar e avaliar os resultados. Porque só executar o planejamento, não acompanhar e não avaliar se os resultados foram satisfatórios ou não, não faz desse processo obter êxito, né? Acho que você já conhece o ciclo PDCA, né? Que é o planejamento, a execução, o controle e a avaliação. E isso é importante para que a gente consiga verificar a eficácia de um processo de planejamento. Então, como que a gente inicia esse processo de automação? Primeiro, a gente precisa fazer a seguinte pergunta, né? O que pode ser automatizado? Porque nem tudo, se a gente tivesse dinheiro, condições de automatizar tudo, seria perfeito. Mas a gente tem que fazer escolhas. O que é prioridade, hoje, ser automatizado dentro da biblioteca? E onde que eu posso aplicar essa automação, trazendo vantagens com o uso desses recursos computacionais para a minha equipe e para os usuários dessa minha equipe, né? Então, a gente precisa trabalhar com diferentes dados, né? Qualquer gama de dados relacionados à sua unidade de informação gerará vantagem se processados de maneira automática. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer as coisas na unha, na mão, né? Nem a catalogação, eu acho que vocês já perceberam, até como o processo de empréstimo, devolução de acervo, levantamento do inventário, todos esses processos de trabalho, já existem soluções tecnológicas para isso. Então, essa automação vai possibilitar que a gente consiga gerenciar uma grande quantidade de dados, processar isso mais rapidamente, e a gente consiga gerar inferências mais rápidas e produzir planos de ações futuros com mais facilidades. Então, quando a gente estabelece um objetivo para esse processo de automação, a gente precisa entender algumas questões, tá? Então, assim, eu vou automatizar para quê? Com qual finalidade? Qual é que é o objetivo desse processo de automação? Então, eu tenho que pensar nesse objetivo com base em alguns aspectos, como, por exemplo, qual a tecnologia que vai ser adotada, o tipo de qualificação que vai ser necessário para a minha equipe e para os meus usuários para conseguir adotar essa nova tecnologia, especificações para a aquisição dessa tecnologia, o custo da compra e da manutenção, que às vezes a gente pensa assim, ah, esse software é barato, mas quanto que eu tenho, quanto que eu vou precisar, e quanto que vai ser necessário para manter esse software em funcionamento, além disso, verificar a questão de se vai exigir uma metodologia para a sua implementação, né? A gente está falando de vários tipos de tecnologias. Tem tecnologias que são simples, né? Que geram um impacto pequeno na organização, mas tem tecnologias que são complexas, que geram um impacto grande em todo o processo de automação e não só no processo de trabalho da equipe de bibliotecários, como dos usuários, né? Por exemplo, trocar um sistema, isso impacta em toda a organização, né? Não é uma coisa simples como, por exemplo, automatizar o processo de empréstimo e devolução, que também tem um impacto, mas não é um impacto tão profundo. E o que a gente pode automatizar, né? A gente pode automatizar vários processos e serviços da biblioteca. Mas o que, basicamente? A gente pode automatizar o sistema de planejamento e controle de atividades e gastos, que seria mais um sistema administrativo. A gente pode automatizar as ferramentas de trabalho, como planilhas, editores de texto, e-mail, intranet, que, basicamente, hoje em dia, a gente usa tudo na nuvem, né? A gente pode automatizar sistemas de automação de tarefa, como processamento técnico, tá? A gente pode automatizar sistemas de automação de tarefas, como atendimento, empréstimo e devolução de acervo. A gente pode automatizar sistemas de tarefas, como controle de acervo e inventário do acervo, né? E a gente pode também automatizar o sistema de informação e o banco de dados, ou seja, o sistema de gestão das bibliotecas, né? E quais que são as atribuições do bibliotecário perante o processo de automação, né? Então, o bibliotecário, principalmente o gestor, que está na liderança desse processo, ele precisa ter uma atitude proativa, né? Ele precisa ter liderança e ele precisa controlar esse processo de automação. Não é simplesmente jogar o processo e cada um que se vire, né? Não necessariamente esse bibliotecário precisa ter um conhecimento específico da área da ciência da computação, né? Ele não vai desenvolver o software, mas ele precisa conhecer as características desse software, né? Os requisitos mínimos, os requisitos básicos. Pra quê? Pra que ele consiga auxiliar a empresa, seja uma empresa terceirizada, ou seja, o pessoal interno daquela instituição, na especificação e na elicitação dos requisitos daquele software, ou daquele hardware, né? Dependendo do processo de automação que está sendo desenvolvido. Então, ele é o bibliotecário que conhece o usuário, conhece as características do usuário, conhece o comportamento de busca do usuário. Então, nada melhor do que ele pra especificar o processo de automação, pra especificar as características básicas, mínimas desse processo. Se não, caso contrário, a gente corre o risco do bibliotecário não especificar nada e o pessoal, a empresa que está desenvolvendo essa solução tecnológica, ela desenha um modelo de algo que não é necessariamente objetivo pra atender as necessidades daquela instituição. Isso acontece muito, tá? Aquela figurinha básica lá do balanço, não sei se vocês já viram, como o gerente de software projetou, o que o cliente pediu e o que foi entregue, né? São coisas totalmente diferentes, né? Tipo, o cliente queria só um balancinho de pneu, o gerente de projeto entendeu que ele queria um sofá, uma montanha russa e foi entregue, tipo, uma corda amarrada numa árvore, né? Estou resumindo, assim, a figurinha. Se essas necessidades não estiverem muito bem especificadas, pode haver uma falha nessa comunicação, tá? E o bibliotecário, ele deve atuar em pelo menos três fases desse processo de automação. No planejamento do processo de automação, porque é ele que vai especificar, na organização dos trabalhos, porque ele precisa gerenciar esse processo, e no acompanhamento e avaliação do desenvolvimento desses trabalhos, né? Não é só contratar a empresa e dizer agora vai e vocês resolvem todos os problemas da minha instituição. Então, a gente precisa planejar, organizar, acompanhar e avaliar esse desempenho e saber se esse processo ocorreu de maneira correta. Até porque isso envolve custos, são custos altos, geralmente, quando a gente toma essa decisão, e ele realmente precisa ser um gestor e fazer o processo de acompanhamento e avaliação do que foi planejado. Bom, em relação à etapa um, né? O planejamento. Qual que é o objetivo do planejamento, né? Então, o objetivo do processo de automação, geralmente, ele vai resultar em um plano de automação. Lá dentro do planejamento estratégico, a gente não tem o plano. Dentro do planejamento da automação, a gente tem o plano de automação. Então, o plano de automação, ele deverá estar de acordo com os objetivos estratégicos da unidade de informação. Sobretudo no que se refere às metas de qualidade e produtividade e ao domínio das tecnologias chaves para alcançar essa competitividade. Então, esse planejamento desse processo de automação, ele deverá ser feito por uma equipe, que envolverá distintos profissionais que atuaram com os processos automatizados, além da equipe de especialistas em informática. Então, eu também preciso da equipe de bibliotecárias envolvido nesse processo. E o plano, esse plano de automação, ele deve atentar-se para a efemeridade dos padrões tecnológicos, né? Que eles são distintos. E esse plano também precisa ter um cronograma. Ou seja, é necessário estabelecer prazos curtos de, no máximo, um ou dois anos para adoção de alguma tecnologia, né? Ninguém quer um plano de automação que leve dez anos, né? Ou o plano da construção da Ponte Cílio Luz, né? Que virou uma falácia que a gente achava que ela nunca ia ficar pronta. Então, esse plano, ele tem que ter um prazo curto, porque se demorar muito, essa tecnologia se torna obsoleta e se demorar muito também esse processo, o dinheiro ali foi gasto, talvez as pessoas desistam de participar e talvez essa tecnologia, ela seja extinta ou substituída por outra. Então, a gente precisa se atentar a essas questões, ok? Bem, falando sobre o processo de planejamento da automação agora. Vamos lá. O que que inclui esse processo de automação desse planejamento?